Acho que tá gravando Fala galera do canal Rulio e Play Games, tudo tranquilo? Matos, aqui quem fala com vocês é o Rulio e eu estou aqui fazendo esse vlog de improviso Eu tô gravando com o celular pra gente poder trocar uma ideia bacana aí Sobre o que vai acontecer no canal nas próximas semanas Mais ou menos na próxima semana E quem tá acompanhando a comunidade aí sabe Que eu montei um PC pra gente poder voltar a jogar Só que infelizmente esse PC teve que... A placa teve que ir pra garantia Porque durou 3 dias só Uma RTX 2060 Super Que vai dar pra gente fazer altos vídeos E graças ao Senhor Deus e o pessoal da Kabum Que eles analisaram meu pedido de troca lá e viram que não foi mau uso Vai poder ser trocada essa placa aí E a gente vai poder gravar em cima dela, beleza? Queria mostrar pra vocês aqui ó Olha o que que estamos baixando menino Tô gravando pelo celular, então desculpem Pra você ficar muito zoado Tá quase, tá quase Tá baixando aqui, quietinho E esse aqui é o nosso PCzinho, tá guys? Montamos pra gente poder jogar É um PCzinho tranquilão, de boa Esse aqui é o meu setup Agora temos uma mesa, né? Botei uma mesinha um pouco melhor aqui Pra gente poder ter mais espaço Tô sem câmera e tô sem microfone Por enquanto, mas isso aí eu vou dar jeito Por enquanto a gente vai gravando por foninho do celular mesmo E depois a gente vai poder dar um trato legal aí Obrigado a todo mundo que tem acompanhado os vídeos do canal aí Tem umas 250 pessoas que tão assistindo os vídeos ainda E eu sei que vocês não Vocês tão esperando ali a hora que a gente voltar com o muu, né mandos? Então eu acho que semana que vem Se Deus quiser a nossa placa já vai tá aqui no... Já vai tá aqui em casa É só desmontar, instalar ali Já vai tá tudo certinho O WoW já vai tá baixado, usado, instalado E eu vou pagar a mensalidade Pra gente poder jogar Não sei o que tá acontecendo no universo de World of Warcraft Eu fiquei muito tempo parado Cinco meses mais precisamente Eu não acompanhei, né? Eu dei uma estressada do joguinho Eu dei uma parada Mas como tem muita gente falando Hooligans, caramba, velho Tem que voltar com o WoW, não sei o que E eu conversei um pouco com a galera aí E realmente O pessoal gosta bastante dos vídeos do WoW Então não tem por que a gente não continuar fazendo, né? Claro que eu vou postando outras coisas Mas vamos ver se a gente consegue voltar Com o WoW como conteúdo principal do nosso canal aqui Eu agradeço demais a galera que tá aqui Quem pudesse entrar no novo Discord aí O link tá na aba do... Aqui em cima Tá aqui, ó Tá aqui na abinha do nosso novo banner, né? Fica aquele linkzinho ali E eu vou deixar um Instagram também Que o Instagram eu vou começar a divulgar as coisas lá Quem sabe a gente faz sorteio Faz esse tipo de coisa bacana Pra gente poder ir interagindo Vai ser basicamente só Discord, Instagram e o próprio YouTube mesmo Talvez eu faça lives no Facebook Gaming E no Mixer No Mixer talvez eu jogue Smite Mas não Provavelmente vai ser o WoW no Facebook Gaming, beleza? Então, manos Esse vídeo é pra vocês saberem o que tá acontecendo Podem esperar que vai ter o WoW no canal de novo Obrigado a todo mundo aí que começou a jogar o WoW por minha causa Eu agradeço demais de coração vocês Todas as mensagens de carinho que vocês me mandam Torçam por mim pra gente poder voltar logo Quanto antes chegar essa placa Ou quanto antes a gente vai ter vídeo no canal de World of Warcraft Aqui, ó Ele já está sendo baixado, meus queridos Ele já tá o quê? Como? O download tá quase pronto ali Só que, por enquanto eu tô baixando aqui Eu não tô com uma plaquinha, né? Eu esqueci de falar pra vocês Eu tô usando uma RX 550 Eu tô torcendo pra dar pra jogar pelo menos no gráfico mínimo E se eu conseguir jogar no gráfico mínimo Eu já vou poder dar uma treinadinha Pra não passar tanta vergonha Ih, minha mão tá doendo, velho De segurar o celular Peraí, deixa eu segurar de outro jeito aqui Aí É... E aí eu vou dar uma treinadinha Fazer um PVPzinho Alguma coisa Lembrar as skills Colocasse tudo na hotbar Pra gente poder voltar com tudo É... E assim como eu tava dizendo A placa, o RX 550 Ela não vai conseguir rodar o... OU direito Num gráfico bom Então, provavelmente Eu não vou conseguir gravar também Esperar a RTX Pra gente poder fazer Um vídeo de qualidade Beleza, mano? Muito obrigado Mesmo por vocês estarem aqui É... O bolzinho tá ali O Hulicas aqui O bolzinho, o teclado A gente vai voltar a jogar logo, logo Meus queridos Valeu, Hulicas Fazendo aquele abraço É nóis grande Tamo junto Valeu Tchau